E aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, trazendo mais um novo jogo no canal, dessa vez o grande Battle Trauma, um jogo de terror e sobrevivência aquático, talvez um jogo focado em modo cooperativo, mas se você for um jogador muito experiente no jogo, talvez você consiga jogar sozinho, tá? Porque é muito hardcore, mano. Bem, estamos aqui com a nova atualização, é Treacherous Tides, que traz novas mecânicas e um grande novo update para o game. Por isso que eu estou trazendo novamente aqui no canal, certinho? Bem, é um jogo muito hardcore, né? Tem que ter muita experiência de jogo, ele é bem complexo e eu tenho um pouco de experiência, pouca coisa. Então eu vou tentar aqui trazer o início de gameplay para vocês conhecerem, né? E para quem já joga o jogo e tem bastante experiência, deixe aí nos comentários algumas sugestões e dicas para mim, belezinha? Então vamos aqui conferir o início de gameplay, deixe um gostei que ajuda muito e bora para o vídeo. Se você for novo ou não tem tanta experiência, faça primeiro aqui o treinamento que vai ajudar bastante. Não muito, né? Mas pelo menos você não vai se matar no começo. Temos aqui também o modo multijogador que você pode hospedar ou procurar aí um servidor para jogar, tá? Isso aqui seria o modo principal do game. Mas como é um vídeo de apresentação, né? Vamos aqui jogar solo. É... coloca qualquer coisa aí. É... aqui a gente escolhe o submarino. Temos aqui os dois submarinos iniciante, ok? Dependendo aí do submarino, é... vai ficando muito mais difícil controlar, tá? Então vamos jogar com esse aqui mesmo, certo? Configurações deixa padrão. Suplemento inicial, saldo inicial, dificuldade moderado, deixa padrão. Habilitar tutorial e isso aqui é o quê? Bem, deixa padrão, bora. Então a gente vai começar com capitão, engenheiro e mecânico... Só muda aqui, né? Claro. Masculino. Dá um aleatório aqui. Legal esse aqui, legal esse aqui. A Serena tem que ser mulher, né? Ah, ficou bom. Pode ser assim, mecânico, engenheiro e capitão. Tem outras profissões também, se eu não me engano tem médico. Bora. No início do século XXI, descobriu-se sobre a superfície radiada e gelada da lua de Júpiter, Europa, um grande mar que sustentava a vida microbiana. Depois dessa descoberta, não demorou muito para o primeiro voo tripulado chegar à Europa e confirmar que o mar não só sustentava a vida microbiana, mas uma fauna subaquática complexa e hostil. Além da vida selvagem, os pesquisadores enfrentaram grandes dificuldades causadas pela radiação perigosa emitida por Júpiter, um frio intenso e tremenda pressão do oceano europano. Apesar das dificuldades, os colonizadores terrestres conseguiram construir alguns postos avançados habitáveis, onde um novo estilo de vida se desenvolveu ao longo de muitas décadas. Uma coalizão das maiores e mais influentes cidades da lua formou um novo sistema de governo. Com o passar dos anos, a sociedade europana foi cada vez mais dissociando-se da terra. 50 anos atrás, o contato se perdeu completamente e desde então não chegou mais nenhuma nave de suprimentos. Olha só que interessante o enredo. A viagem e os veículos submarinos são essenciais na nova sociedade, buscando novos lugares habitáveis, protegendo os cidadãos das criaturas marinhas e estabelecendo rotas de suprimento entre as estações, enquanto a humanidade se aventura cada vez mais a fundo para se distanciar da radiação letal de Júpiter. A vida dos tripulantes desse submarino é lucrativa, porém perigosa e muitas vezes curta. Você decidiu encarar o desafio e formar sua própria tripulação. Agora com seu recém-comprado Dugong acoplado em Cadmus Línea, as águas de Europa se abrem diante de você. Explore, ajude a expandir as colônias e transforme esse lugar no que achar melhor. Bem, começamos. A gente vai precisar encontrar uma maneira de fazer dinheiro. Consiga suprimentos para o submarino. Vareta de combustível, combustível de solda, saia da estação. Ok. Aqui a gente tem um painel de controle do submarino. Quem geralmente fica aqui é o piloto. Aqui a gente tem um painel de texto que vai mostrar onde está com problema no submarino. Ok. Suprimento, já pega essa máscara aí. E assim, cada personagem tem suas características especiais, tá? Isso é muito importante nesse game que eu vejo mesmo. Aqui, ó. Ó, por exemplo, aqui a Serena, que é capitã. Pilotagem, 50, armas, engenharia mecânica, engenharia elétrica e medicina. Ele é muito bom em engenharia elétrica e o Miguel, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Armas também é bom, medicina e pilotagem horrível. Como estamos jogando sozinho, a gente vai ter que deixar cada tripulante em uma função diferente conforme suas perícias, tá? Aqui a gente controla a torreta, a torre, né? São duas nesse submarino. Se eu não me engano, a gente pode colocar mais. Vamos pra cá. Instintor de incêndio. O jogo é muito complexo, galera. Leva muito tempo pra você pegar manha. Saca? Muito tempo mesmo, viu? Aqui, ó. A sala médica ou a ala médica. Ó. Bandagem. Se você clicar aqui, você também consegue ver, ó. O corpo do personagem, se ele está doente ou ferido, né? Alguma coisa assim. Ahn... Vem pra cá. Aqui é o quê? Energia carregar. Ah, tá. Aqui é o reator, né? Então... Já coloca aqui, ó. Porque acaba muito rápido. Aí. E guarda o resto. Combustível isso aqui, tá? Certo. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês o submarino inteiro, né, mano? Acho que é importante. Gerador de oxigênio. Gerador de oxigênio. Tem que comprar, né? Não, na verdade não. E por que que não tem nada aqui? Ué, caramba. Bem... Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Suporte de recarga? Ele recarrega alguma coisa? Caramba, viu? Carregador de canhão, eletromagnético. Ó, não fala o que é isso aqui, cara. Ah, tá. Agora falou. Ah, é só passar o mouse, seu noob. Aqui, ó. Super capacitor. Então... Ah, não. Agora eu quero ver. Pera aí, galera. Eu sou um pouco chato. Bateria. Ah, tá. Pronto. Tem algumas criaturas que podem invadir o submarino. Então, a gente vai precisar comprar munição também. Cortador de plasma. Corta através de vários materiais com jato de oxigênio ionizado. Lanterna. Já peguei um desse aqui. Vamos fazer a missão aqui no corto, primeiro? Aí depois a gente coloca as tarefas nos personagens. Ok? E aí, cara? Combustível de solda para máquina de solda e... Tá. Pode comprar tudo. A gente tem 5 mil. Aqui a gente pega a primeira missão. A gente vendeu um material de construção básico para o posto avançado vizinho, mas a entrega é por nossa conta. É um trabalho de transporte simples, perfeito para uma tripulação nova como a de vocês. O que me diz? Claro. Eita moleque, não cai dessa altura não, mano. Vamos lá. Agora a gente já pode sair daqui, ó. Selecionar uma missão. Então pega. Olha o pontinho aqui, ó. A gente tem que entregar bem aqui, tá? Olha o tamanho desse mapa, parceiro. Tá maluco? Vem pra cá, então. Remessa do posto avançado. A gente vai ganhar 200 de ouro. Não, 1.600 e reputação. Só que menos um com os separatistas, jovianos. Tudo bem. Vamos lá. É, ordens. Liga o reator, conserte os vazamentos, repare o dispositivo elétrico, repare o dispositivo mecânico, opere a torreta, mova o submarino, ative o sonar, acople na próxima estação. Então, peraí. Vamos lá. Ligaram o reator? Eu posso ligar daqui, ó. É como... Ué. Não consigo ligar daqui. Bem, coloca as ordens, então, na Serena. Ela vai. Ah, liga aí pra gente ligar. Ah lá, ó, ó, ó. Ligou, tá vendo? Só que aí, ó. Peraí. Por que que só tem uma ali, cara? Me dá mais trabalho, mano? Caramba. Ah, não posso? Ah, entendi. Eita, moleque. Tá pegando fogo. Peraí, peraí, peraí. Como que eu pauso? É... Emergência. Isso, isso. Alguém já veio. Alguém já veio. Ai, que sorte. Ah, então eu só posso colocar uma, galera. Eu não sabia, não. Perdão. Tá vendo, ó? Que noob. Ah, o que a gente comprou, né? Entrega aqui. Pode crer. Pode guardar aqui, ó. É, como que eu largo essa porcaria, cara? Oxi. Aqui. Vai daqui, caramba. Aê. Pronto. Primeira etapa concluída. Agora vamos dar as ordens. É, pouco doido. Você vai, cara. Pode tirar isso aqui? Você vai. Cuidar. Corrigir vazamento. E sistema mecânico. Não, na verdade é aqui, ó. Que é o mecânico. Então, peraí, galera. Perdão. Miguel arcanjo. Vazamento. E mecânico. Pouco doido. Sistema elétrico. E também, pra ajudar... Recarregar itens que faltar no submarino. Ok? Recarregar pilhas. A serena, ela vai ficar no comando de... Quer ver? Recarregar oxigênio. Tá? Ela também vai controlar, operar o submarino. Conduzir. Para o destino. E aí, enquanto você não estiver fazendo isso aqui, você vai operar uma torreta. O Miguel arcanjo também. Operar. Essa aqui. Certo? Por enquanto, isso aqui, galera. Ó, a gente tá... Ué, já estamos acoplados ou não? Ué! Ah, não. A gente vai ter que avançar, não é? Ah, a gente tá saindo daqui ainda pra ir pra lá. Ah, entendi. Tanque. Isso aqui é normal, tá? Panorama elétrico e... Localizador de item. Que loucura. Liga o sonar. Posso confiar? Não sei, mano. Deixa aí. Né? É, melhor ficar aqui, ó. Com ele. E deixar os dois lá na torreta, né, mano? Se tiver alguma coisa. Algum inimigo aparente. Né? Opa. É normal isso aqui? Bobina de... Descarga elétrica. Como que é isso aqui? Só tem um probleminha, galera. Eu não sei se a gente tem mais arma aqui, tá? Porque, ó... Ele... Está com as ferramentas. É... O Miguel. Cortador de plasma e máquina de solda que conserta o casco, se eu não me engano. Só que não vai ter arma pra eles, mano. E agora? Só eu tenho arma aqui. Opa! Ai, máquina de solda, cara. Isso aqui é o quê? Ferro, chumbo, cobre, titânio. Ai! Peraí! Ai, ai! Cuidado, mano. Cuidado. Aí, estamos chegando. Pronto. Agora, ó... Manual, porque eu que tenho que... Ai, ai, ai. Eu que tenho que acoplar manualmente. E é tenso, viu? Ai, 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 ai. Não, 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 não. Aí, aí, aí. Devagar, 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 devagar. Ai, ai, ai. Passei, passei, passei. Mano, é muito hard, cara. É muito hard. Devagar, devagar. Devagar. Aê! 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 Não foi, não foi. Vagab... Mano, que hard. Que hard, moleque. Não, tem que ser perfeito, meu amigo. Tem que ser perfeito. Olha! Bem, missão completada, né? Ok. Ah, reabastecer. Ah, perfeito. Tem que apertar um botão, tipo, já o E e... Eu posso comprar comida aqui, ó. Legal. Ó, tem um vendor aqui. Ué, jogo! Tá maluco? Bala de revólver. Pode comprar tudo. Caixa de munição? Não. Ah, eu posso comprar faca. Pode crer, já ajuda. É, mas o que? Comprar. Ok. Peraí, eu tenho que comprar mais vareta? Caixa de munição de canhão eletromagnético. Eu tenho que comprar. É, realmente, não sei se precisa, mas... Compra, né, mano? Ah, é barato, mano. Ah, é barato, mano. É barato. Né? Tá, tem que pegar a missão agora. Eu acho que o mais importante já foi... Acho que não é... Ah, é aqui mesmo. Eu acho. Ou não, né? Vamos pegar mais um tripulante? Armas, engenharia... Ah, quem já tem, ó... Uma profissão, né? É mais caro. Pega um assistente aqui, ó. Esse aqui. Isso aqui é o quê? Contratar. Aê, mano. Boa. Melhor, né, cara? Missão, remessa de material médico? Como que eu vejo a missão? Ah, tem que voltar, né? Pode crer. Bora. A missão agora é... Aqui? Sim. Só entregar também, ó. Dificuldade tem? 3%? Oxe. Você acha que não? Peraí, peraí, galera. A gente tá onde? Acoplar não. Não, acoplar não, cara. Já vai pra lá. Salt, roll. É aqui? Então vai pra lá. Ligar, sonar. Ativo. Esse aqui é o novo tripulante. O que ele tá fazendo? Tá guardando os itens aqui? Eu acho que sim. Então, ó. Você, cara. Você vai... Operar. 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 Operar armas. Já sei. Sai daqui. Você vai operar armas. Você vai também... Limpar itens. Dá pra gente colocar mais um nele, né? É... É... Movimentação. Manutenção. Reparar. Corrigir vazamento. Esse aqui é o mais importante, mano. Então vai ficar 2 com isso aqui. Certo? Aí o pouco doido, a gente coloca ele... Encontrar arma. Mas, peraí. Peraí. Serena, vem aqui. Coloca aqui. Ó. Deixa uma comigo. Ah, não. Eu vou ter que ficar com a arma, né? Hum... Galera. É, realmente. Então, ó. É... A Serena... Enfrentar. Se precisar, né? E... O pouco doido também. O pouco doido. Aê. É o que tem pra hoje. Ó, estamos chegando. É que parece que essas duas missões que a gente pegou primeiro, não tem inimigo em volta, mano. Muita sorte. Muita sorte. Ah, lembrando, galera, que o jogo é muito mais complexo que isso aqui, tá? Isso aqui não é nada. Você pode sair também do submarino, explorar, minerar. Ah, mano. O jogo é muito grande, cara. Tem muita coisa pra fazer. Bem legal. Isso aqui é o básico do básico do básico. Então, peraí. Peraí, peraí, peraí. Vem pra cá. Manual, né? Vamos lá de novo. Nossa, Night, seu ruim. Devagar, devagar, devagar. 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 Vai, vai. Aê, moleque. Missão completada. Mais grana. Mano, aqui é enorme. Comerciante de submarino. Comerciante fiel. Caramba, tem coisa pra caramba. Mecânico-chefe. Massa, já pega uma missão aqui, ó. A gente tem quanto? Não, 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 não. Aí não dá. Tem que ser quatro mesmo, galera. Missão desbloqueada. Eu consigo pegar mais? Consigo. Mentira. Quanta missão. Tipo, do nada. Bora então, vai. Bora que é um vídeo de apresentação, né? E eu sou ruim pra caramba, cara. Vamos lá. Selecionar missão. Aí, ó. A gente ficou com uma missão. Consigo fazer tudo aqui? Mate um reptante grande. Será que é fácil? Isso aqui deve ser o nível de dificuldade, né? E minerar. Entregar não, né, mano? Entregar. De novo? Eu tenho que mostrar coisa nova. Então, bora. Há rumores de que há depósitos de quarteso no caminho entre o posto avançado Saltol e o posto avançado de habitação Tectamos Linea. Traga oito amostras de quarteso para confirmar essa alegação. Espera-se que você entregue 25%. Como assim, 25%? Ó, já tá marcando aqui o inimigo, ó. A sala de comando? A sala de comando? Não, sim. Ó, a gente pode upar os personagens, ó. Tem bastante coisa, ó. Experiência aqui. Da hora. Como que eu mudo o personagem daqui? Ah, tá. Só apertar o Z. Ó, o novato? É. Pô, poderia dar pra gente renomear, né, o personagem daqui. Não é, galera? Não. Pera aí. É, não dá. Que pena, hein. Que pena. O quarteso tá aqui embaixo. Qual que é mais importante? Vem pra cá, então, ó. Eu quero ver se eu encontro inimigo, né? Eu acho que é a parte mais importante da gameplay. Só pra vocês verem o inferno que é. Ô, pera aí, pera aí, pera aí. O pessoal tá com arma? Ó. Eu não sei, viu? O reator ficou sem combustível. Pode deixar comigo. É... Ah, aqui, ó. Mano, pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí. Muita calma. Isso aqui é bem importante. Né? Todo mundo, ó. Com uma faca. Deixa que eu vou no reator. Ah, alguém foi. Alguém foi. Pronto. Isso aqui é oxigênio, tá? Ó. Tanque de oxigênio na máscara. Que precisa também. Se eu não me engano, também tem um sistema de pressão no submarino. O que que é isso? O que que é isso? Bináculo de gelo. Batendo. Ai. Ah, quebrou ali, ó. Como que eu arrumo isso aqui? Ah, ele já tá ali, ó. Sobe aí, meu filho. Já consertou aqui. Mas... Já faz o seguinte aqui. Fico um pouco doido, né? Inundação. Apitando. É... Onde que eu tinha visto? Sobre água. Precisa de habilidade? Ah, realmente. Isso aqui conserta. Deixa eu ir lá com ele. Não é? Como que é? Ah, eu posso soldar a porta pra fechar ela pra sempre. Algo assim. Legal. Lembrei. Ai, tem alguém. O pessoal tá atirando. Vai lá. Mano. Cuidado, cuidado. Inimigo aí, galera. Inimigo aí. Tão atirando. Conserta, conserta, conserta aí, cara. Conserta aí. Eliminado. Boa! Consigui matar um. Ah, eu posso pegar aqui pra vocês verem, né? Porque, assim, o inimigo, ele vai quebrar... Eita! O que que é isso? Ele vai quebrar o casco e vai entrar. Tá ligado? Imagina as criaturas que você pode encontrar no jogo, mano. Imagina. Isso aqui é só o começo, cara. Ó, ó. Peraí. Queimadura? Tem que ter alguém pra isso. É... Ele tem quanto de medicina? Tem quanto? 25. Pronto. Então, ó. É... Peraí. Volta lá. Ela vai? Que barulho foi esse? Curar e resgatar. Pronto. Que que é isso? Ferimento, vazamento. Peraí, eu não... Tá afundando, galera. Tamo caindo, tamo caindo, tamo caindo. Ai, ai. Eita, moleque. E é um breu, né? Olha isso aqui. Água aqui, água aqui. Vai, vai, vai. Isso. Controla, controla. Aê. Controlou, matou. É que assim, cara. Galera, tem vezes que eu jogo isso aqui pra brincar e, mano... Primeiro ataque, os bichos invadem, matam todo mundo, arregaçam. Acaba com o submarino e, mano, eu dei sorte. É sério, porque é muito hard, cara. É muito hard. Dei muita sorte, mano. Muita sorte. Cinto de ferramenta equipado? Ué. Ah! Olha só que legal. Ai, achou o inimigo. Outro. Eita, o que que é isso? Uma lula? Pera, pera. Cuidado, cuidado. Entrou inimigo? Entrou inimigo? Tão atacando ali, ó. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Bateu, bateu. Eita. Maquina de solda. Traje, traje. Aí. Cinco, cinco. Bem louco, bem louco. Bem, importante que não entrou ninguém, né? Um alvo. A gente tem que chegar aqui, ó. É claro. Eu não vou voltar pra fazer essa missão aqui pra mostrar pra vocês, tá? Mas o certo é eu voltar, depois vir pra cá. Tá ligado? Bem, parece que está tudo ok de novo aqui, ó. Não, entrou na água de novo. Ué, gente. Cadê vocês aqui na... Nada aí? Nada aqui? Parece que nada aqui também. Tranquilo. Opa, peraí. Peraí. Laceração lá... Ué. Quê? Como que eu me curo? Vamos lá pra ver? Ela consegue se autocurar? Hemorragia. Sangramento e queimadura. Como que é? Como eu não sei, não vou nem arriscar. Mas aí, nesse caso aqui, ela não consegue se autocurar? É isso mesmo? Peraí, tem alguém atacando? Gente, gente, gente. Gente, gente. Não sei se eu matei. Não sei se eu matei, tá? Tinha uma lula gigante. Ai! Matei. Eu acho que eu matei. Hammerhead. Matei. Conquista. E eu consigo pescar ele? Não. 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 Ó, a gente caiu. Eita, moleque. Qual que é isso aqui? Como que tá? Como que tá? Eita, mano. Arregaçaram, velho. Raptura do casco. Olha. Arrebentou, mano. Aí, tem uma ali, tem uma ali, galera. Tem uma ali. Não, não. Atira no meu. Matei, matei. O pessoal tá consertando, né? Então. Não, não, não. Vai lá. Eu vi alguma coisa. Eita. Matei, matei, matei. Boa. Cuidado. Cuidado. Ninguém entrou, não, né? Tranquilo. Dei sorte, hein? Nenhuma invasão, mano. E estou jogando aqui no médio. No médio. Eita, aqui tá zoado, ó. Ó, consertando aqui. Legal. Gerador de oxigênio. Aí, coloca aqui os tubos, né? Entendeu? Bem louco. Só que aí, ele gera o oxigênio. E vem pra onde o oxigênio? Não é? Galerinha, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Acho que até que está bom. Mano, um grande jogo. Se você curte jogo hardcore e quer jogar com um amigo, pega esse jogo aqui, galera. É muito, muito bom. Ainda mais com esse novo e grande update que saiu, né? Que eu não tenho muita informação. Mas, adiciona bastante coisa nova. Deixa um gostei. Compartilhem também que ajuda bastante. Comentários aí embaixo. Até o próximo vídeo, próximo jogo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!